Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Snowpiercer, o Expresso do Amanhã, que aqui no Brasil veio como Toma Lá, Dá Cá. O título original é a Single Trade, uma única troca, uma única negociação, uma única transação. E esse episódio fala muito sobre essas transações, essas escolhas que a gente acaba fazendo na nossa vida. A gente abre mão, abdica de uma coisa em troca de outra. Então vai desde a transação mais simples, uma transação monetária, você dá o seu dinheiro em troca de alguma coisa, até escambo, né, você dá um produto, um material e a outra pessoa te dá outro material. Ou até coisas muito mais complexas, né, quanto você acabar dedicando a sua vida toda em prol de alguma causa, ou alguma ideia, ou alguma coisa que você acredite muito. Então, a vida é cheia dessas trocas, dessas pequenas negociações, dessas pequenas transações que nós fazemos. Uma coisa que eu achei bem curiosa nesse episódio é o fato deles usarem a enciclopédia britânica como moeda de troca ali entre as coisas que eles acabam fazendo, aqueles escambos que eles fazem dentro do trem, né. Porque o mundo acabou, né, o mundo, toda a nossa sociedade, aquela sociedade antiga que existia e tal, toda ruiu, né, nada mais daquilo existe. Então, uma enciclopédia que é ali um compêndio de grande quantidade de informação, de grande quantidade de cultura daquela civilização antiga, daquela sociedade antiga que existia, se torna uma coisa de grande valor, né, pra algumas pessoas, né, curiosamente, porque outras estão dispostas a se desfazer, a abrir mão de uma enciclopédia, né, uma fonte de conhecimento, uma fonte de cultura tão grande, por um pacotinho de droga que eles conseguiram vindo lá do outro trem e tal. Então, tem também esse conceito de o que que as coisas têm... O conceito de que as coisas têm valores diferentes pra pessoas diferentes. Isso eu achei... achei um detalhe legal, né. Tem tantos outros filmes aí, ou tantas outras obras da ficção científica do pós-apocalíptico, né, que tratam justamente sobre a importância dos livros, né, como que livros se tornarão uma coisa muito valiosa, né, numa sociedade aonde tá ruída, né, porque ela vai trazer ali o passado, trazer a informação de uma cultura, de uma sociedade que não existe mais. Isso eu achei bem legal nesse episódio. esse... eles já tinham colocado a enciclopédia britânica ali como moeda de troca em outros episódios, mas esse episódio, por tratar do tema dessas negociações, dessas transações que nós fazemos na nossa vida, essa negociação da enciclopédia se tornou mais evidente, mais importante pra história em si. Achei bem legal. Acho um filme que me traz bastante isso, assim, que traz bastante esse valor do livro, esse valor da cultura escrita, né, que não é perdida por causa da queda da sociedade, né, como se uma informação que tá num computador, por exemplo, se você não tem como ligar o computador porque não tem eletricidade, aquela informação tá perdida, né, pensando da maneira mais simples possível, né, e o livro não, o livro ele vai manter constantemente esse valor, né, e vai aumentar, inclusive, o valor. Então, um livro... um livro não, um filme que me chama muita atenção é o The Book of Eli, né, o livro de Eli, né, com o Denzel Washington. Esse livro é... esse livro não é... Esse filme é muito bom, é um filme fantástico, assim, eu gosto muito, é um filme que já tá há mais de 10 anos aí, ele já venceu ali o teste do tempo, né, e ele fala justamente sobre esse valor que os... que um livro pode ter num cenário pós-apocalíptico, assim, muito bacana, muito legal. Enfim, grande parte desse episódio gira em torno da preparação pro... primeiro contato ali da Melanie, né, então eles dão... tem um salto ali de três dias, parece, no comecinho do episódio. Então, eles vão lançar um segundo balão meteorológico ali, numa... numa região X, justamente pra ver se a Melanie consegue fazer o contato, né, fazer o ping, né, eles vão tentar pingar o servidor, é isso que eles vão fazer. E... eles vão fazer uma grande festa pra isso, né, e eles vão chamar o Sr. Wilford, porque o Sr. Wilford tem uma proposta, então, de novo, é... são negociações, né, o Sr. Wilford tem uma tecnologia, aquela tecnologia de poder reconstruir a pele que é queimada pelo gelo, né, através daquele gel que eles colocam em cima da pele da pessoa, e consegue regenerar ali a pele numa... numa velocidade muito alta e com uma capacidade muito... muito boa, né. Então, é... tem muitas pessoas ali que estão com esse frostbite, né, essa... essa queima do gelo aí, e eles vão... é... e, obviamente, tem a... a Josie, né, que tá inteira queimada pelo gelo, né, então, é uma... é... é uma moeda de troca muito importante. Em troca disso, o Sr. Wilford quer passear no Snowpiercer, né, obviamente, ele quer... é... é... tem um jantar ali, e ele tem um interesse específico pela aquela menina que tem o salão, o vagão... é... que é uma boate, né, e... enfim, ele mostra que eles têm um passado ali, que a gente já vai falar sobre eles. E aí, a Josie fala com o Leighton que é uma troca justa, principalmente porque ela vai ter que... porque ela está inteira queimada pelo gelo, né, ela vai ter que ser tratada lá no Big Alice, né, no... na enfermaria do Big Alice, junto aonde está o Ice... Ice Bob, né, então ele... ela vai ficar naquela enfermaria, e, consequentemente, ela pode servir ali de espiã pra... pro Snowpiercer, né, a bordo do Big Alice. Então, é uma troca que ela fará, né. Qual que é a intenção ali, qual que é a relação do Sr. Wilford com a menina do cabaré ali, né, a menina da... da boate ali, do vagão boate? Ela... é... foi uma... uma espécie de uma prostituta, né, antes do gelo, né, antes de tudo acontecer, e o Sr. Wilford meio que custeava a vida dela, assim, meio que ela era exclusiva dele, e eles têm... e foi... isso aconteceu por anos, né, e, com isso, o Sr. Wilford desenvolveu ali uma... uma... uma relação meio de posse em cima dela, né, e ao ponto de que... aliás, como o Sr. Wilford cria em cima de tudo, né, ele acha que ele é dono de tudo, né, absolutamente tudo, inclusive tem um diálogo a respeito disso, né, quando ele fala, né, tá conversando com o Leighton ali, que o Leighton andou um bom caminho, né, que ele... antes ele era o invasor do trem, depois ele virou um revolucionário, depois ele virou um político, e agora ele tá tocando o trem dele. E aí, o Leighton fala que, com todo o respeito, mas o trem não é seu, né, então tem essa... essa relação aí do Sr. Wilford com tudo ao redor dele, que ele se acha constantemente dono de tudo. Lógico que esse diálogo... existe interpretação aí, porque, a princípio, foi o Sr. Wilford que construiu o trem, ele pode ser uma pessoa péssima, mas ele sendo uma pessoa péssima, ele não tem direito de ter coisas. Por outro lado, o mundo antigo já não existia mais, então as posses das coisas ainda devem se manter nas mãos de quem criou aquela coisa, ou ela tem que cair na mão de quem tem melhor usufruto pra aquelas coisas. Essa é uma das discussões que esse diálogo coloca aí, né, e que é interessante ver, né. Óbvio que eles colocam sempre a visão ali de que o Sr. Wilford é a pior pessoa do mundo, então fica fácil você querer ladear ali com o Leighton, né. Mas, enfim, voltando pra dona do vagão cabaré ali, né. E Audrey, o nome dela. E, enfim, ele... A relação que o Sr. Wilford tinha com ela chegou ao ponto de que ele faz a mesma coisa, aquela cena da banheira, né, que foi mostrada alguns episódios atrás ali, onde ele dá uma lâmina ali de barbear pra pessoa que tá com ele na banheira pra ela cometer suicídio ali na frente dele, né, e ele se banhar ali no sangue da pessoa, né. E, obviamente, ele fala que ah, mas eu te salvei depois, Audrey e tal. E a Audrey entra todo nesse esquema, aceita ali encontrar o Sr. Wilford de novo, porque ela, obviamente, tem uma agenda própria, que ela tem interesses próprios nessa relação. Muito provavelmente ela está buscando vingança, né, por tudo que o Sr. Wilford fez no passado com ela, né. E eu estava esperando que o Sr. Wilford já morresse nesse episódio, porque, afinal de contas, é o Shambin, né, a gente está esperando a morte do personagem eventualmente. E provavelmente vai ser ali na mão da Audrey, ainda nessa temporada. falando em histórias que acabam no meio da temporada, a Till, que é a nova detetive do trem, ela está atrasada, porque na primeira temporada, quando o Leighton era o detetive do trem, nessa metade da temporada, quarto, quinto episódio, o Leighton já tinha resolvido o mistério. Então a Till está atrasada, ela deveria já ter resolvido ali a trama toda de quem está cortando ali os dedos, né, das pessoas para fazer o Wzinho do Sr. Wilford, né. Enfim, a Till deu uma atrasada aí, ela tem que sair correndo, porque senão o Leighton vai pegar o poço de volta para ele. Enfim, no final eles conseguem fazer contato ali com a Melanie, né, o que deixa o Sr. Wilford bem descontente ali, porque ele queria que a Melanie tivesse morrido, para ele conseguir continuar no controle ali desse microcosmos ali, que é o trem, né. Tem uma coisa curiosa nesse episódio, eu vou falar rapidinho, porque senão eu vou estourar meu tempo, uma coisa curiosa desse episódio, é que nessa festa, né, nesse evento que eles fazem ali, eles meio que começam a fazer parzinhos, né, então, pessoas de um trem com pessoas do outro trem, né, então eles acham o último australiano de um trem contra a última australiana do outro trem, então eles, oh, não, eu sou o último australiano, não, eu sou o último australiano, então eles começam a fazer esses pares, né, e inclusive eles colocam a Alex, né, a filha da Melanie, com aquela menina que era, que agora eu esqueci o nome dela, que era a vilãzinha da primeira metade da primeira temporada, né, e mostrando ali que elas já meio que se conheciam e tal, mas de novo elas são o parzinho, porque elas são as duas meninas mais novas, elas são meio que as duas adolescentes, né, então tem os últimos australianos, as duas adolescentes e tal, então eles vão fazendo esses parzinhos aí, colocando o pessoal um de cada lado do trem, né, o que eu acho curioso, assim, achei uma característica interessante do episódio, justamente porque eles estão mostrando que enquanto existe toda essa briga de alto escalão aqui, pelo controle do trem, né, quem manda, o Sr. Wilford, o Leighton, a Melanie, tá todo mundo brigando, depois você tem um segundo escalãozinho ali do pessoal da hospitalidade, né, do hotel ali, né, que faz essa... que cuida pra que essas festas aconteçam, que esses eventos aconteçam, pra tentar manter uma normalidade de vida ali, né, também tem essa pequena briga de poder ali, mas enfim, enquanto esse alto escalão aqui tá brigando, as pessoas aqui no lugar, no lado de baixo, aqui na região de baixo, elas tentam meio que viver o mais normal possível, então elas tentam conhecer outras pessoas, conversar com outras pessoas, pra elas essa alfândia, essa divisão aí que existe entre Snowpiercer e Big Alice, acaba sendo uma grande bobagem, elas querem simplesmente poder conversar com as outras pessoas, e negociar as coisas que elas têm, ah, eu tenho uma cenoura, sei lá, você tem tal coisa que eu queira, eles vão lá e trocam, enfim, meio que numa defesa aí de livre comércio, talvez, né, um posicionamento de que deixe que o... a sociedade ela é autorregulável, né, ela é meio que a não necessidade dessas grandes, desses grandes líderes, essas grandes cabeças ali pensando pelas pessoas, e sim as pessoas regulando as suas próprias vidas, talvez tenha uma leitura aí em relação a isso, enfim, acho que de minha parte por esse episódio foi isso, então, Tico, agora é com você. Olá, então sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas, hoje vamos falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Snowpiercer, Expresso do Amanhã, no episódio de hoje, de nome Toma Lada K, parece o nosso congresso, não é mesmo? O episódio de hoje tem dois temas principais, sendo mostrados para nós no episódio de hoje, não é mesmo? Um se trata justamente sobre trocas, que dá o nome do episódio de hoje, mas para mim é o tema secundário, é o tema de fundo, talvez, em todos os episódios normalmente você tem duas ou três histórias ou temas no episódio, não é? Mas nesse, isso ocorre em paralelo e tudo mais, mas nesse também tem mais ou menos a mesma estrutura, né? Mas também tem outro tema, que é justamente a relação entre o Sr. Wilford e aquela dona do bar, vagão do entretenimento, que de certa forma tornou-se, que era um vagão de prazer, mas tornou-se basicamente uma espécie de confessionário, um vagão terapêutico, por assim dizer, né? É um vagão onde as pessoas podem tirar o peso do ombro, ou soltar as mágoas, ou simplesmente ter prazer também, né? É um, é um, basicamente um vagão onde as pessoas podem, é, sair do mundo trágico onde eles vivem. Bom, vamos lá comentar um pouco então sobre o tema secundário que dá o nome do episódio, né? Que é o Tomalada K, que se trata de trocas, né? Logo no começo, a gente tem a questão de trocar peças de reposição, né? Que é justamente o acordo que foi firmado no episódio anterior, né? Peças de reposição, equipamentos e coisas do tipo que o Sr. Wilford tem, trocar por comida, que é o que o pessoal do Big Alice não tem. Não só isso, né? Mas no, essa é uma das questões principais, mas também o, o Sr. Wilford também, de certa forma, esperto, né? Também já, propôs uma outra troca, né? Que é justamente, tratamento para queimaduras de frio, não é mesmo? E é uma coisa muito importante para o Leighton, justamente porque a sua antiga namorada, esposa, sei lá, foi toda queimada, né? O frio foi congelada e tudo mais, e conseguiu sobreviver, né? Mas, mesmo assim, está agora toda, não digo disforme, mas, bom, de qualquer maneira, muito queimada pelo frio. E ele aceita, né? E tem aquela discussão de, mesmo que eles façam alguma coisa, mesmo que ela vire, de certa forma, refém, alguma coisa do tipo, ela também pode se tornar uma espiã dele lá dentro, né? Uma coisa interessante, né? De se pensar. Gostei de toda essa relação da troca e tudo mais. E é isso, assim, essa parte eu achei bem legal, essas sacadas e essa negociação também, entre um e outro. Vamos lá, então, agora sobre, na minha opinião, a questão principal do episódio, que é justamente a relação do senhor Wilford com aquela dona do bar, né? Eu não lembro exatamente qual é o nome dela, mas ela foi acompanhante dele, né? Acompanhante de luxo, dele antes da da que sagrante era do gelo, e era exclusiva dele e tudo mais. Ou seja, eles tiveram uma relação amorosa, sentimental, por muito tempo, né? E até a gente percebe, durante todo o episódio, que ele ainda tem sentimentos muito fortes por ela, né? Ele ainda gosta muito dela e quer ver ela, e assim por diante. Quer ter seu amor de volta? É bem difícil dizer se é isso que ele quer, mas, de qualquer maneira, é mais ou menos essa a impressão que o episódio traz pra gente. Ela volta pra... junto com ele vai pro trem e no meio dessa um monte de bagunça que acontece, né? Durante a... Quando o trem começou a andar e o mundo começou a congelar e o senhor Wilford ficou pra trás, ela se separou dele, né? Para o grande alívio dela, né? E agora a gente percebe o porquê ela se sentia tão aliviada por estar longe dele e porquê, depois que ela soube que ele estava de volta, porquê ela estava tão apreensiva, né? E agora a gente também percebe o quanto ele é um... um vilão mesmo, né? O cara é mau, ele é psicopata mesmo, de verdade. Mostra lá uma das cenas, ele... os dois na banheira, mais ou menos como... exatamente da mesma forma que a gente viu ele com o secretário, né? O secretário-geral do trem, por assim dizer. E ele também induz o secretário ao suicídio e tudo mais, o cara morre e assim por diante lá na banheira. E aqui a gente também viu que ele fez a mesma coisa com ela, só que ela não morreu, né? Ele salvou ela e assim por diante como eles dizem no episódio. Mas aí a gente vê exatamente o quanto ele é psicopata, mau mesmo, né? É realmente uma pessoa realmente muito cruel. Agora que a gente realmente vê o nível de crueldade que ele tem, né? e o quanto ele é vai ser realmente um oponente enorme para o Clayton, né? Porque a gente... exatamente quando a gente... o herói sempre é tão grande quanto o vilão, o oponente, o adversário, ou... não é a pedra na frente, eu estou querendo dizer é uma... bom, um oponente. Mas não necessariamente uma pessoa, um monstro, etc, né? Uma grande coisa a se transponir como se fosse uma grande montanha, alguma coisa assim. E agora a gente vê exatamente que todas as provas que o Layton ele teve na temporada passada, na rebelião, etc, a gente viu... a gente consegue perceber agora que o senhor Wilford vai ser um oponente muito maior, né? tudo aquilo que ele passou antes realmente é uma prova, um treinamento para o que vai vir agora, né? Com o senhor Wilford. Nessa... na cena do... do suicídio que a... que a moça lá passa junto com o senhor Wilford, mostra justamente na... na afeição, na cara do senhor Wilford, ele gostando e... tendo prazer nessa... e a gente vê o quanto ele é psicopata e... sádico nessa... nessa cena, né? Na cena anterior em que isso aconteceu da mesma forma, né? Com o senhor... com o secretário, ele tinha sido traído, né? Era uma traição contra a sua corporação, o seu exército, por assim dizer, né? E como muitos outros exércitos por aí, traição também punida com morte e assim por diante. Então, você até certa forma pode levar aquele... aquele... suicídio pra isso, embora a forma obviamente é extremamente cruel, mas... nessa cena agora é uma crueldade muito maior do que a gente conhecia, né? e agora a gente vê o quanto ele é mau e... cruel, sádico, né? O que que acontece pra que a gente veja todas essas coisas, né? Tem uma... vai ter um evento também, né? Em que o Leighton convida o senhor Wilford pra... pra ir até aquele vagão de entretenimento, né? De diversão, de prazer. E lá eles vão ter a comunicação com a Melanie, né? Na base. Eles vão soltar um balão e o balão vai chegar lá e eles vão entrar em contato. Obviamente tem aquele suspense, né? Aquele atraso e tudo mais, mas... Eles conseguem um contato, né? Não uma mensagem, mas um... Uma coisa mostrando ó, tô aqui, né? Cheguei. E é isso. Daí todo mundo fica feliz. Bom, o episódio de hoje foi basicamente isso. Eu achei muito bom, interessante tudo que acontece no episódio de hoje. A relação entre a... aquela menina ruiva ela e o... E a filha da Melanie, né? É... Eu achei legal, interessante, mas... Hoje não teve nada de importante, nada de interessante. Mas é isso. Nota pro episódio. É... O episódio de hoje eu vou dar três. Vou dar três pro episódio de hoje porque eu gostei bastante dessa parte da... Dessa relação entre o senhor Wilford e a dona do bar lá. Eu achei bem legal. Talvez um 2,80. bom... Nessa faixa. Bom, é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Até a próxima e a gente se vê no futuro. Obrigado por nos aturar. Então é isso aí, Tico. Muito obrigado. Deixa eu ver quanto que eu vou dar pra esse episódio. Eu vou dar... 2,5 também. Achei médiozinho, achei morninho o episódio. Tem umas coisas legais, tem umas coisas interessantes, mas achei... Eu achei morno, assim. Também queria que acontecesse mais coisas, assim, pra alavancar a história mais pra frente, né? Mais explosões, assim, narrativas. Isso não aconteceu. Mas, enfim. Divertido o episódio, mas bem na média. Então, duas estrelas e meia. Muito obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro. Transcrição e Legendas por Quintal